É o item de número 3, que trata da proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à quarta revisão tarifária periódica da Energiza Mato Grosso, que também avigora a partir de 8 de abril de 2018, e também a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade da ECFEC para o período de 2019 a 2023. O diretor André Pepitone é o relator da matéria. Bom, contrato de concessão e distribuição, número 3 de 97. Retomando, então, o contrato de concessão e distribuição, número 3 de 97, que regula a exploração de serviços públicos e distribuição de energia elétrica na área de concessão da Energiza Mato Grosso, estabelece 8 de abril de 2018 como data da quarta revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicáveis ao quarto ciclo de revisão tarifária periódica das concessionárias de distribuição estão contidas os módulos 2 e 7 do PRORET, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. E as técnicas aplicadas contemplam as alterações do módulo 2, aprovada pela Resolução 660 de 2015. Em 14 de dezembro de 2017, a SGT, então, encaminhou proposta preliminar de revisão tanto para a distribuidora quanto para o seu conselho de consumidor. Em 20 e 21 de dezembro de 2017, a SGT se reuniu com a concessionária e com o conselho, respectivamente, para discutirem a planilha de cálculo da revisão com os dados, então, disponíveis. A Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, pela nota técnica 6, de 4 de janeiro, propôs os limites dos indicadores de DEC e FEC, que vai abranger o período de 19 a 23, e as informações relativas ao cálculo das perdas técnicas, também encaminhada pela SRD, na nota técnica 123, de 14 de dezembro. A SFF, por meio de memorando de 21 de dezembro, que foi retificado posteriormente, em 10 de janeiro desse ano, e também, por meio do memorando número 17 e 16 de janeiro, informou os valores referentes à base de remuneração da concessionária. E, em 17 de janeiro, por meio de uma nota técnica de número 6, a SGT encaminhou ao colegiado a proposta de revisão tarifária da Energiza Mato Grosso. É o relatório, passo à fundamentação. Então, a revisão tarifária da Energiza Mato Grosso, após o processal dos cálculos diante das regras e dos regulamentos aprovados, propõe um aumento tarifário médio de 8,36%, sendo a alta tensão de 3,15% e a baixa tensão de 10,62%. E a diferença entre o efeito médio da alta tensão e da baixa tensão, isso se dá em relação aos itens de custos que estão sofrendo alteração. E o principal efeito se deve à nova alocação dos custos da parcela B entre os subgrupos tarifários, em razão do recálculo da estrutura tarifária. A nota técnica da estrutura tarifária analisou o detalhamento desse efeito. E o efeito médio, então, de 8,36%, ele representa a conjugação dos seguintes movimentos tarifários. O reajuste de 6,34%, a entrada de 0,84% de financeiros e a retirada de 0,89%. E o gráfico 1 apresenta, então, o efeito para o consumidor por componente. Aqui já chama a atenção para a tabela 2, onde a gente observa que a parcelar está reduzindo 0,64%. E aqui é um movimento interessante, porque a parcelar tem a tendência de subir nos processos que estão sendo julgados. No caso, a Energiza, por questões próprias da empresa, está reduzindo. Então, a gente tem o encargo setorial aumentando 0,41%, custo da transmissão praticamente neutro, reduzindo 0,05%. E a compra de energia, reduzindo 0,99%. A parcela B está aumentando 7,28%, capitaneada, sobretudo, pela remuneração. Provavelmente, isso só se justifica pelo fato da base, né? Deve ter entrado muito ativo na base da Energiza nesse período. Isso faz com que o reajuste seja de 6,64%, o econômico, considerando parcela A e parcela B. E aí, isso opera os financeiros, que é um efeito neutro praticamente. Ele entra 0,84% e sai 0,89%. Então, fica o efeito médio 8,36%. Então, o reposicionamento econômico é de 6,64% e é composto pela diminuição de 0,64% na parcela A e pelo aumento de 7,28% na parcela B. Na parcela A, a gente tem encargo setorial de 0,41%. Isso é capitaneado, sobretudo, pelo aumento da CDE-uso, decorrente da homologação das cotas de 2018. Temos a transmissão neutra e ressaltos que foram utilizados os valores homologados para a TUR de rede básica e TUR de fronteira para o ciclo 17,18%. E o custo com compra de energia de menos 0,99%. E sobre as perdas, nós temos que as perdas técnicas na distribuição foram calculadas, levando-se em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária, nos termos do modo 7 do PRODIS, resultando no valor de 9,81%. E já para as perdas não técnicas, a abordagem adotada se baseia naquele método de comparação. E no caso da Energiza, conforme definido no PRORET, o ponto de partida estabelecido foi de 7,50% sobre o mercado de baixa tensão médio, o que representa 6,20% sobre o mercado de baixa tensão do faturado. E nesse caso, não há exigência de trajetória de resolução. E sobre a parcela B, a gente observa que desde a terceira revisão tarifária, um crescimento na parcela B de 68,1%, resultante do efeito dos reajustes tarifários, que utilizam a variação do GPM, deduzido do fator X, e a do mercado da distribuidora. Sobre os custos operacionais, a gente tem que, para a Energiza, a cobertura de custos operacionais presentes nas tarifas é menor do que o intervalo inferior definido pelo método da comparação. E como resultado, foi estabelecida a trajetória de aumento desses custos ao longo do ciclo, para que, ao final dos níveis regulatórios, alcancem o limite inferior do intervalo. Porém, aliado ao índice de produtividade da parcela B e ao mecanismo de incentivo à qualidade, o resultado final foi estabelecer custo operacional para revisão inferior ao atualmente existente na tarifa, contribuindo para uma variação tarifária de menos 0,06%. Sobre o custo anual de ativos, que é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. Então, sobre a remuneração do capital, houve uma variação de 81,29% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que representou um impacto tarifário de 5,53%. A situação adveio principalmente do aumento da base de remuneração líquida, que passou de 1,7 bi a preço de abril de 2013 para 3,8 bi, preço de abril de 2018. A gente vê, de fato, um aumento expressivo. Do OEC regulatório, que passou de 7,5 para 809, e da remuneração sobre os investimentos realizados com recursos de obrigações especiais que passaram a ser remunerados a partir dessa revisão. No gráfico 2, o gráfico 2 demonstra os dois efeitos que explicam a variação de 81,29% na remuneração de capital. O aumento da base líquida corresponde a 34,4% e o aumento do OEC regulatório e da remuneração das obrigações especiais, outros 46,8%. E no tocante à cota de reintegração regulatória, houve variação de 13,95% com relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que representou um impacto na tarifa de 0,63%. O aumento proveio da variação da base de remuneração bruta, que passou de 2,3 bi a preço de abril de 2013, para 5,2 bi a preço de abril de 2018. Houve ainda queda da taxa média de depreciação em relação à última revisão tarifária, de 3,71 para 3,76% e o gráfico 3 demonstra ambos os efeitos. Em relação à cobertura para anuidades, houve variação de 59,78% em relação aos valores hoje contidos na tarifa, com impacto 0,97% na revisão e esse resultado proveio da revisão dos parâmetros regulatórios adotados para o cálculo das anuidades no atual ciclo, da atualização da base de remuneração regulatória, da qual o cálculo de anuidade depende. No que tange a receitas irrecuperáveis, houve variação de 10,8% em relação aos valores tarifários atuais, com impacto de 0,06% na tarifa. E esse resultado decorreu da revisão dos percentuais regulatórios de inadimplência que são admitidos para a Energiza Mato Grosso e da atualização da base de cálculo sobre a qual é apurada a cobertura das receitas irrecuperáveis. Sobre os componentes financeiros, nós temos que, em especial, os de CVA em processamento e sobrecontratação foram informados pela própria concessionária e somente serão validados pela ANEL após a audiência pública. No que diz respeito ao fator X, nós vamos definir o PD agora, que é de 1,53, o componente T de menos 0,10, de tal sorte que o fator X vai ser considerado no reajuste da Energiza Mato Grosso. Até a próxima revisão tarifária será de 1,43, aguardando-se definido o componente Q, que vai ocorrer em cada reajuste. No que diz respeito à composição da receita com tributos, chama atenção para o gráfico 5, onde a gente observa que 10,4% é encargos setoriais, 30,3% tributos. Então, encargo e tributos, praticamente 41%. Aí vem a distribuição, que representa 24%, energia 30% e custo de transmissão 4,5%. O próximo gráfico, senhores diretores, apresenta a evolução da tarifa nos últimos 10 anos. Então, a gente observa que também, no caso da Energiza, a evolução da tarifa aconteceu de maneira inferior aos indicadores inflacionários, e uma vez aprovado esse reajuste, o B1 residencial vai para R$ 551,31. E sobre os indicadores DEC e FEC, o gráfico 7 apresenta a proposta que será submetida à audiência pública. Nós chegamos em 2018 com 23 horas de DEC e 18 horas de FEC. São os valores expressivos, comparado com a outra concessionária que a gente deliberou hoje. E a proposta é que o DEC em 2019 vá para 22, chegando em 2023 em 18,02 horas, e a frequência de interrupção caia de 17,88 para 13,25. E, de acordo com o gráfico aqui, desde 2012 a empresa transgride os indicadores DEC e também o indicador FEC. O FEC foi transgredido em 12, em 13, em 15. Aí a gente observa uma melhoria substancial em 16 e em 17 no indicador FEC. Entretanto, o DEC, em 16, ele conseguiu ficar abaixo do patamar regulatório, mas degradou um pouco em 2017. Aconteceu um movimento contrário. O patamar regulatório foi mais exigente e o apurado subiu em relação a 16, o que aumentou aí a discrepância. E, em função disso, a empresa teve que recolher compensação aos consumidores. E a gente observa que a compensação em 2012 foi de 24 milhões, a compensação em 2013 de 19 milhões. E aqui a gente não tem os valores de 14, 15 e 16. A gente não tem porque não foi colocado no voto. Então, depois vocês explicam. Tem uma situação especial aqui para os valores de 14, 15 e 16. Bom, passa a leitura do dispositivo. A partir de tais argumentos, considerando que constam dos processos 48500-00-5356-2017-81 e 48500-00-01-54-2018-24, voto para o estar à audiência pública entre 24 de janeiro e 2 de março de 2018, com reunião presencial em Cuiabá, no dia 22 de fevereiro, para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à quarta revisão tarifária periódica da Energiza Mato Grosso, que vai vigorar a partir de 8 de abril. E definiu os indicadores de DEC e FEC entre 2019 e 2023, é o voto. Em discussão, então, quem sabe, o Hugo pode explicar a ausência das compensações dos três anos aí, 14, 15 e 16. Depois da intervenção administrativa realizada pela ANEL, houve aprovação de um plano de transição para o novo controlador. E esse plano, ele tinha dois itens relacionados à qualidade. Flexibilização dos limites, por isso que no gráfico, lá em 2013, a gente viu uma inclinação diferente. E a reversão de compensação para investimentos, por isso que naqueles três anos aparece zero. Então, nesse período, os consumidores não receberam a compensação na fatura e foi por esse mecanismo da distribuidora RVT para o investimento. E essa flexibilização acaba justamente agora na revisão tarifária. Desculpa, talvez valesse a pena, agora não, mas na definitiva, quando fecharmos a audiência, informar, porque ainda que não houve para o consumidor, ele teve que fazer o investimento como obrigação especial, portanto, reverteu em benefício da própria concessão o valor da compensação. Então, eu acho que vale a pena informar com essa observação. Nós já vamos fazer, nesse voto, abaixo dessa tabela, essa explicação importante, Romil. Tá certo. Ok. Só para ficar claro quem nos acompanha, não é que houve uma, digamos assim, anistia da compensação. O que houve foi uma permissão de que o valor que seria compensado fosse revestido em investimento para a melhoria de serviço da própria concessão. Portanto, beneficiando o consumidor com a melhoria de serviço sem que esse investimento seja remunerado, porque é um recurso do próprio consumidor que foi aplicado na concessão. E aí o relator, então, vai fazer a complementação do voto para deixar isso claro. que estão em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por instaurar a audiência pública entre os dias 24 de janeiro e 2 de março de 2018, com reunião presencial em Cuiabá, Mato Grosso, em 22 de fevereiro de 2018, para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à quarta revisão tarifária periódica da Energiza Mato Grosso, a vigorar a partir de 8 de abril de 2018 e definir os correspondentes limite DEC e FEC para o período de 2019 a 2023. Próximo item. DEC e FEC FEC FEC